bora lá meus amigos vamos com um assunto aqui também parece bastante interessante hoje está sendo um mercado bastante calmo aí tá então né vamos aí com as demais notícias mesmo assim lembrou-se que dogecoin criador no caso Billy Marcos né discute Bitcoin queda de 19 mil dólares aí na região que Bitcoin se encontra vindo aqui no momento Bitcoin continua permanecendo aí nessa região as coisas estão piorando no geral formação aí né sempre deixarei disponível para você no comentário fixado na descrição as coisas estão piorando no geral é quando tudo piora que a luz aparece né então é sempre bom aí ver a opinião de cada um tocante esse assunto aí ó bom tá aí o engenheiro Billy Marcos que fundou aí o dogecoin com uma paródia sobre Bitcoin 2013 foi no Twitter para resumir os recentes acontecimentos no mundo do mercado digital dizendo que as coisas sempre podem piorar né aí ó coisa sempre vai pode piorar qualquer momento de uma hora para outra seguida aí por um exemplo uma reação uma reação de moja no caso aí de polegar para cima essa declaração provocou uma reação do centenário aí lá mas que é como a galera fica de olho né rapaziada só tá numa boa ali se divertindo na rede social falando que sempre as coisas realmente pode piorar o outro vai lá e reage já viram uma matéria e a gente já propaga essa matéria as coisas estão piorando para o Bitcoin e não apenas para o Bitcoin bom quarta-feira o federal reserve elevou taxa de juros Olha só aí tá entrando no lado econômico global aí principalmente nos Estados Unidos então tá vendo como é que funciona as coisas é o como é que eu posso posso dizer a elevada né da da inflação aí tá causando dificuldade em geral no mercado bom elevação na taxa de juros em 75 pontos base como era esperado por vários especialistas do mercado e justamente é uma expansão aí uma expansão aí de conflito europeu então não tem só a dificuldade econômica em cada país tem a fonte também quando fala conflito europeu estamos falando de Rússia e Ucrânia né já aqui a Rússia como dissemos na o como falamos no vídeo ontem tá aí pegando 300 mil reservista usando o seu próprio povo para enfiar numa guerra para enfiar num conflito na armada uma guerra basicamente ali com a finalidade de não perder seu território considerado por eles que é deles no caso por ele né sendo que é da Ucrânia bom mas fica aí essa confusão essa coisa toda e o mercado vai reagindo a tudo isso após essa notícia principal moeda digital né que é o Bitcoin demonstrou aí uma queda abaixo do nível aí 19 mil dólares atingiu até 18 quase 18 em ponto né até agora porém conseguiu fazer essa recuperação se jogar ali para a região dos 19 novamente por isso aumenta seu volume a galera aproveitando bastante de quanto uns ali de certa forma vai buscando a saída outros já vai ou melhor já vão aproveitando né porque vai ver resultado vai ver resultado aí daqui a algumas semanas e tá aí bom citando o relatório do Federal Reserve o jornalista e blogueiro chinês de criptomoedas tá o nome dele ali destacado em azul ele escreveu que a inflação permanece alta permanece elevada refletindo desequilíbrios de ofertas e demandas relacionadas à pandemia ou seja uma ação conjunta global né tá vivendo momentos difícil né basta você ver na Argentina Argentina aí ainda mais comandado por não quero nem falar também não né mas você sabe a dificuldade lá vídeos vazando por aí de pessoas pegando alimentos de cheira e tudo e quem é rico sempre fica mais rico ainda mais ficando rico legalmente usando aí a máquina pública que deveria ser pública né para ficar aí rico né para ficar numa vida boa aí a quem tem dificuldade de ficar rico acaba ficando com mais dificuldades ainda outros locais teve auxílio como aqui no Brasil e também nos Estados Unidos e logicamente é é uma subtração né da economia para você manter seu povo bem e uma hora e vai causar é um colapso né então é normal aí é momentos como esse quando deveríamos estar em momento de de recuperação me vem aí a Rússia e faz e faz isso né em um momento extremamente complicado e acaba dando um gás a mais para isso ou seja acaba meio que é permanecendo mais ainda o que deveria já se acabado mas o tem um retorno a certa tendência humana é sempre é sempre se virar e logicamente já já vamos nos virar e a economia vai explodir a inflação vai ficar baixa e vamos ver um mercado lá perto da th se quiçá né rompendo a mesma e tá aqui ó veja quando o Bitcoin voltar a subir bom aqui ele fala um pouco né ele é o é o o segundo né o chefe da Galaxy digital segunda maior carteira de Bitcoin aí a gente viu isso na outra notícia ali declarou recentemente entrevista que o Bitcoin começará a subir finalmente né subir quando vai de mudar sua política né e voltar aí para flicks de qualquer flexibilização monetária bom depois negociar mesmo os níveis de julho como agora Bitcoin conseguiu recuperar o nível de 24 mil dólares em agosto é a primeira parte de setembro aí também atingindo aí no caso e a primeira parte de setembro que Bitcoin foi a 24 588 bom vale ressaltar que Bitcoin foi em sua rede social para gente finalizar tá Bitcoin olha só que coisa interessante Bitcoin né veio aqui na sua rede social cadê e comentou aí o que nesse caso três horas atrás e tudo mais e aqui falou aqui ó o que esperar para outubro é basicamente isso outubro e a galera logicamente reage a isso né não sei se é o perfil oficial de Bitcoin eu acho que é né mas tá aí acho que é 5 milhões de seguidores em sua rede social e deixou isso em evidência aqui recuperação em breve é isso seu comentário é sempre importante comente o próximo vídeo aí e seja igual Elon Musk clique no joinha tamo junto é nóis um abraço fui